Gente, gente, olha só, olha isso aqui que chegou no meu telefone, olha isso aqui Gente, a produção mandou isso daqui, olha só, o guardião, o guardião, olha Cara, o que é isso? Ele tá vendo que eu fiz um movimento? Ele tá vendo que eu fiz um movimento tipo assim, né? Vem, vem pra cá Ele tá chamando alguém Não sei se eu não tô entendendo Ele tá chamando a gente A gente não, parece que alguém tá do lado dele Ele tá chamando a gente, galera, o Face tá escrevendo E ele tava lá na frente da mansão, isso é lá na frente, a gente tem que ir pra lá agora Eu não entendi o que você falou, o Face tá chovendo Não, o Face tá chovendo o quê? Tá chovendo E o Face tava lá na frente chamando a gente pra ir Mas no vídeo não tava chovendo Hum, será que tem tempo? Pode ser Vamos lá agora Mas às vezes ele tá querendo dizer que tem alguma coisa lá pra gente pegar, você não acha? Não sei E essa armadilha aqui que a gente fez? É, a gente preparou pelo menos a armadilha já Mas não tem armadilha lá, gente, é melhor alguém ficar aqui Mas olha só Eu vou levar alguma coisa, eu vou levar alguma coisa Eu vou ficar aqui pra armadilha Não, amor, vamos com a gente, tu acha que eu vou sozinho lá? Claro que não, vamos lá logo Tô com medo, eu não tô confiando muito, o guardião tava de costas Pode ser que ele esteja com a máscara no Face normal Ah, tu acha? Acho que sim, já aconteceu uma vez A gente também tá viajando ali, a gente já pegou o negócio, ó Pega alguma coisa também, vamos ver a guarda-chuva Vambora Vambora, vamos, vamos A gente faz pro pessoal com o guarda-chuva esse futuro aqui É verdade, vai, bora Vamos, Rafa, vamos, bora, bora, rápido, vai, rápido Vai, 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 vai Tá me molhando, tá me molhando Vai, 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 vai Vai, gente, a gente descobriu o CV do Face, pelo menos a gente ganha alguma coisa Não, não tô vendo nada, não tô vendo nada Gente, olha só, não tem guardião nenhum aqui Não tem uma moto passando Tem um carro ali parado também Pode ser uma pista, não tem nada Não tem Face nenhum aqui na frente Vamos lá, eles estavam lá, vamos lá Vamos ali, vamos até a árvore Ele tava ali na perto da árvore Vamos Vem, Stephanie, vem, Stephanie, vem, Stephanie Stephanie abandonou a gente Eita, tá passando um moço aqui, ó Será que tem alguma coisa a ver com o Face? Não sei Face tava aqui Vem, Stephanie Por que o Stephanie abandonou a gente? Não sei, Stephanie Tô com medo E agora? Tô com medo, não sei Não sei, não tem nada, gente O vídeo é antigo Porque não tava chovendo Deve ser, é pra gente ficar alerta algum dia Olha, tem gente ali na casa Será que não é pra hoje? Será? Será que não é pra hoje? Não sei Seu celular vê se não tem mais alguma coisa Tipo assim Ih, tem Tem Não falei? Eu falei Tá guardião de novo Aumenta o brilho, não dá pra ver nada Ai, calma Não dá pra ver nada Calma Aí, tá virando Aí, a máscara aqui Eu falei que era armadilha Eu falei Não é Eu falei que era armadilha Não é o guardião de verdade Não sei, melhor a gente sair daqui o quanto antes A gente tem que sair daqui Isso aqui é uma armadilha Mas isso aqui é uma armadilha Vocês não acham que a produção pode ter se enganado Tipo assim, criado um dia aleatório Mas eles vieram dois vídeos Como que eles vão ver dois vídeos no dia aleatório? É, e eles mandaram agora Eles mandaram agora Foi recente Eu acho que a gente tem que se esforçar mais E procurar mais alguma coisa aqui Pista É... Objeto Aquela volta tá voltando Ah, não voltou Daqui entrega Que isso, que isso, que isso Que isso, que isso Que isso, gente Que isso, que isso É o Face Gente, que isso, gente Gente, que isso, gente Que isso, que isso Que isso, que isso Vai, Rafa Vai, Rafa Vai, Rafa Vai, Rafa Vai, vai, joga Guarda a chuva Larga Eu vi Ai, defende Rafa, atrás de você Defende, guarda a chuva Defende Sai Não dá Gente, pra onde? Eu não sei, eu não faço Vem, eu fiz sair Rafa Pega alguma coisa, Rafa Rafa, você abre o que for Rafa Rafa O que a gente vai fazer pra juntar ela? Pega alguma coisa, pega água Pega alguma coisa, qualquer coisa Vai, vai rápido Pega água Vai rápido E você também, né? Nossa, tá tremendo Cadê a Estefana? Gente, gente A Estefana, vai Gente, vem Gente, eu tô falando a dispensa E eu recebi uma pista Qual pista? Por baixo da porta Tava assim A cada dia que passa O Face fica mais forte E tá preta? Tô entendendo nada Por isso que eu fiquei chocada Entendeu? Vocês viram como o Face chegou? De volta É assim que eles chegam Um monte Saíram uns 10 dali E a gente nunca tinha visto assim, né? A gente nunca tinha visto isso Eles sempre chegam correndo Mas hoje eles fizeram questão de mostrar É, por isso que eles ficaram esperando Por isso que eles mandaram aquele vídeo Vocês viram que eles passaram e depois voltaram? Gente, eu tenho uma teoria Eu acho que eles estão com o guardião E o guardião tá contra a gente? Tá com eles Não, eles estão com o guardião Eles pegaram o guardião Por isso que eles estão com a roupa Eu acho que a gente tem que atacar A Rafa ataca com muita força Então vamos, bora Pegou água, Rafa? Cuidado Não, não peguei água, Felipe Melhor não tacar água Porque eu tô escorregando Não taca água Não taca Não taca Não taca Porque eu tô escorregando Eu tô com medo E tá chovendo Tá, eles não estão se abalando Se eles vieram aqui com chuva Eles não estão se abalando com água Tinha que pegar uma outra coisa Vamos pegar uma outra coisa Vamos pegar uma madeira e pronto Vai, vai, vai Vamos, vamos Vamos, vai Vamos, vai Pera aí, eu tô, pera aí O que eu tô fazendo ali? Meu Deus, olha ali Olha isso, gente Olha ali Você prendeu ele? Fecha, fecha, Felipe Olha que difícil Joguei água escorre Galera, a gente tá indo de vantagem Porque tá chovendo E pra gente gravar Não tem como ficar na chuva A câmera já tá toda molhada E a câmera não é a prova d'água Então a gente tem que ficar na parte interna A gente tem que subir A gente tem que subir Mas vamos pegar a roupa do Face Que tá lá em cima Aquela roupa que a gente conseguiu no último vídeo Tá lá no sótão Vamos pra lá Vamos, vamos Pega esse negócio aqui, ó Que tempo funciona Estou batendo Gente, eu tô batendo Será que eu bateu? Gente, pista, pista, outra pista Outra pista Hoje não tem guardião Eles estão com o guardião, então Caraca, eles pegaram o guardião Pegaram o guardião Gente, a gente tem que salvar o guardião O guardião deve estar dentro daquela vã Vamos lá dentro daquela vã Vamos tirar o guardião de lá Você acha? Pode ser, pode ser Vamos tirar o guardião de lá Vamos, vamos, bora, bora Não, a gente tem que ir na casa Vamos, vamos, bora A gente vai subir, então? Calma, primeiro a gente sobe Vamos pela sala, tá? E a gente se disfarça A gente se disfarça Pega a roupa, se disfarça Vai atrás do guardião E tem arrumadilha também na sala Tá aberta, tá aberta a porta Tá, a porta aberta Bora, bora, bora Vai, vai, vai Vem, 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 rápido Dá pra nos corregar, cuidado Meu Deus Vamos lá, o rapa Filho, vai para o meu pôr Vai para o meu pôr Eu não vejo você Vai Meu Deus, o que é aquilo? Vem, vem, vem O que é aquilo? Errou, derrou Rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Cuidado 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 Não tem saída, não tem saída Cuidado Olha, ele não foi de velho Eu tô fazendo muito velho Tá confundindo ele Não, eu tenho que ir Calma, eu tô aqui Não, eu tô acalculando Vai, Rafa Vai, Rafa Vai, Rafa Vem, se aperfei Eu tô com muita medo de cair Tá confundindo, miado Meu Deus Rápido 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 Aqui, travei, travei eles Travei eles Travei todos Rafa, abre, abre, Rafa Rápido Rápido Meu Deus Cuidado Você não pode ficar passando isso Você não pode ficar passando isso Para, vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai pegar, Felipe Gente, eu peguei Felipe Felipe Não tem que ter pena Não tem que ter pena Ataca ali, seu Ataca ali, tem ele Tem ele Gente, eu vou conseguir o plano Bora subir, vambora Vambora Rápido Rápido Vambora Esquidão todos lá embaixo Rápido Sim, sim Tu viu que tinha um face preto Você é estranhão Vamos ver Vai, 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 rápido Eu acho que estão prontos Gente Estou com muito medo Eles quase me pegaram Olha só, não tem ninguém Não tem nenhum face Vambora Entra aqui, entra aqui O que é isso? 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 Segura, segura Cuidado Cuidado Segura, segura Abre O que é que me deu ruim? O que é agora? O que é que me deu ruim? Não sei, dá uma olhada Segura aqui, você abre a porta para ver Tem, então deixa que está no negócio do banheiro No banheiro? Ai Tem É feito Vai, vai, Serra Vai, espera O que é isso? O que é isso? Corre O que é isso? Meu Deus, vem cá Vai, Serra Vai, derruba Derruba, derruba O que é isso? Não estou muito bem, não Abre, abre Abre, Serra Rápido Vai, abre Abre, Serra Que isso? Rafa, você tem que seguir a gente Mas viu, quando vocês foram subir Dois subiram atrás de vocês E um veio atrás de mim Eu tive que descer um pouco Eu vi A gente só conseguiu Vocês não pensaram que ficou batendo nele com esses negócios aqui, tá? Vou levar um desses É, vai levar Olha só, galera Mas a gente não vai conseguir pro sótão, né? A gente está protegendo Eles estão protegendo o sótão Será que eles sabem que está lá? Ai, peraí o que está Ai, será que pegaram a roupa? Putz Não, tem nada na mão deles Não tem nada na mão deles Ai, a gente se ferrou muito Nossa, é verdade Mas olha só Calma aí, calma aí A gente ainda não usou a armadilha lá de baixo Vamos lá, então, agora Vamos embora Tem muito feio Gente, está lotado Tem todo canto Ai, meu Deus Gente, gente, estão batendo Eu fiz aqui Então, mas a gente não sei Pista, pista, pista Pista, pista, pista Pega Pega, pega Pega, pega Vamos, gente Vamos lá, Rafa Rápido, vai Ai Bora, Rafa, bora Gente, está coado Meu Deus, Rafa Local onde? Local onde? Mas tem a cor do guardião? É o guardião Então ele está aqui Será, gente? Será que não pode ser de perfeito? Vou guardar Ele está aqui Guarda, guarda Local onde? Tá, mas vamos manter nosso plano de usar É, não está entendido muita coisa, né? Não tem mais aqui, não Eles não ficam muito tempo no mesmo lugar Não, vamos lá Gente, eles trouxeram um negócio daqui pra cima Cara, você está com água Ali Vem, Rafa Vem, Rafa Ferrou, ferrou, ferrou 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 Ei, eu vou aqui Vem, Rafa Vem, Rafa Vem, vem, vem Vem, Rafa Vem Puxa a porca Puxa a porca Derrubei, pare Derrubei, pare Ataca 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 Sai, não, me pare Sai, vem, Rafa Sai, vem, Rafa Sai, vem, Rafa Sai, vem, Rafa Sai, Rafa Sai, Rafa Rafa Rafa, sai 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 Eu vou sim Eu vou Olha lá Eles estão indo Eles estão indo pra van Eles estão indo pra van Eles estão indo pra van A gente descobriu como eles fez E chegam na mansão E como eles vão embora Pois é Será que foram Sim, gente, acho que eles ficaram muito chocados Com a arma Eles caíam Viu quantos caíram? Caíram uns 5 Será que o guardião está lá dentro? Eles vieram pra cima de mim e não deu Será que o guardião está lá dentro? Não sei Olha lá, eles estão indo embora Olha, eles estão indo embora Será que o guardião está naquela van? É uma van toda preta Sinistro Rafa, estão indo embora Estão indo É, gente, finalmente a gente conseguiu A gente botou o Face pra correr É isso mesmo Dessa vez a gente ainda sabe como ele chega e como ele vai É E a gente tem que fazer mais vezes essa armadilha Deu muito certo Deu muito Mas é porque A gente estava preparado também É E esse negócio que chegou no celular Também foi tipo um aviso Será que foi o guardião? Será que... Não sei Eu não sei, gente Eu não estou entendendo Mas olha só Pelo menos conseguiu expulsar os faces da mansão A gente conseguiu descobrir como eles chegam e vão embora É, mesmo sem a gente conseguir usar o nosso celular no principal Quero pegar a roupa, né? É Então já deixa muito like A meta é 100 mil likes Capricha no like E se inscreve no canal É importante que você se inscreva Pra não perder nenhum vídeo É isso aí, galera Qualquer coisa que aconteça A gente vai voltar a mostrar Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Mas a gente expulsou os faces Isso aí Tchau 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 Tchau